Oi Thiago, a bichona Vou trocar o compressor dela agora Olha, enquanto eu te falando Aqui por trás, tu olhando ela rebaixadinha Tu não vê bateria, olha aí Tu não vê bateria, nada As caixas de bateria, nada Sem adesivo, sem nada Olha aí Vê se aqui tu vê as baterias Tá vendo aí, ó F-250 agressiva A evolução do som automotivo De Altamira para SEMP! O motorzão aí não tem um vazamento, nada Coloca no compressor A evolução do som automotivo 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 A evolução do som automotivo